1 vs 1 Vamos lá Câmeras contra a civilização dos mares É basicamente arquearia ou eagles E não foge disso Vamos abrir ali, pessoal, explorando o mapa da Arábia Uma das estratégias mais loucas que eu vi de Câmeras Quem inventou e eu verifiquei isso foi o Daut Ele faz dois estábulos Duplo estábulos Dual stables de Câmeras Por que isso é possível? Porque Não precisa de construções Para você fazer Pré-requisito para a próxima era Você pode mandar direto Não precisa de barraca, não precisa de mil, nada do gênero Sobra madeira Sobra a possibilidade de você explorar os recursos E quando vira feudal Já está disponível a construção direta de estábulo Sem precisar de barraca Sobe a madeira, já mete dois estábulos Então sobra também na questão de De fazenda Então ele fez isso daí Muito forte Matou o cara em 15 minutos Com uma pancada de De scouts Só que lá é o Daut Só que lá é o Daut Né Explorar para a direita Vamos abrir no mapa Pessoal Vamos abrir no mapa No mapa aqui No mapa de Arábia Caçalei meu primeiro bolo Eu estou abrindo todo o mapa Ainda estou estudando o que eu vou fazer contra ele Pessoal Não deu ali Vocês viram ali que tem um Uma respostinha de lag Atrasada Conferi ali a primeira caçada Deu problema ali na caçada Agora Das ovelhas Agora vai desmembrar ali A minha coleta de carne Eu vou ter que dedicar dois views ali Para compensar ali Um em cada ovelha ali Para faltar e Rebalancear a minha coleta de carne Vamos conferir aqui para dentro Ali está a base dele Se ele está O centro Bom Ele não me deu aquelas duas Mas essas duas Mas essas duas eu levo Mas essas duas eu levo Fazer ali uma questão forte na madeira Porque eu vou fazer esquirme Eu vou forward com esquirs Avançada e torres Por isso que der um segundo Lumber Camp É importante Duas ovelhas para ele a menos Ele deve fazer arqueiros no mais Toda a parafernália tradicional Dos Dos maias Que é arqueiro Ele pode pensar que eu vou a técnica de Olha só Ainda um detalhe interessante As duas pedras para fora O que isso quer dizer? Vai ter torre no meio aqui Para deixar ele sem coletar pedra Olha só affectação Aben Esperando Para levar Para levar Para levar para levante Eu vou erguer lá primeiro uma Arc Range Eu nem preciso erguer uma barraca Vocês estão sacando agora porque cameras é massa Eu não preciso erguer uma barraca aqui Eu posso erguer direto uma Arc Range Estão vendo ali ó, ele já está cortando pedra Eu vou erguer direto Minha capa Minha sanção Minha chique Trimpro Minha sanção De atingir Minha sanção Minha sanção Minha sanção Minha sanção E aqui eu tenho angulação para tirar a pedra dele. E aqui eu tenho angulação para tirar a pedra dele. E aqui eu tenho angulação para tirar a pedra dele. E aqui eu tenho angulação para tirar a pedra dele. E aí eu tenho angulação. E aí eu tenho angulação para tirar a pedra dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Contornando ali, pessoal, toda a navegação pelo mapa. Tchau. Você pode ver que ele está fodendo a escola de Skirme, né? Eu parei de fazer army porque eu pretendo buscar era Castle Age com cavalo e companhia. Olha que situação enrolada que o cara está lá, pessoal. Tchau. 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 Vamos fazer ali a defesa de cavalo e derivados. Tchau. 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 anotinho anotinho chocchor para cuidar as bellas as bellas nevando Não, 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 não. Não, 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 não. Erguendo barda de malha com cavalo mais 2, 3 estábulos, subi no mercado, já ia comprar pedra pra meter castelo. Tirei praticamente aqui toda, até ataque dele lá. Eu tinha uma estratégia pesada pra civilização dos mais, o cara ficou ali simplesmente... Olha que esqueleto. Sem gold principal e o cara é nível 18 mais, viu? Impressionante, 29 minutos ali, executou o cidadão. Vocês podem ver ali na parte econômica que o cara não foi mal ali na... Estratégia bem... E aí 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 Tchau.